A procura por modelos de smartphones com internet móvel de quarta geração 4G mais do que dobrou nos últimos seis meses no país. A maior parte desse crescimento está na área de DDD 19, que inclui a região de Campinas. Há quatro meses, este estudante de arquitetura deixou de usar a tecnologia 3G e passou para 4G. Ela percebeu uma enorme diferença na hora de baixar arquivos e navegar na internet. Vi que tinha uma facilidade para eu poder mudar de plano e quis melhorar. Em questão de velocidade, qualidade, resolvi usar o 4G. Por isso, ela tem conquistado vários consumidores. A sigla define a quarta geração de telefonia móvel sucessora da segunda e terceira. O sistema permite uma transmissão de dados mais rápida, por isso, tem caído no gosto dos internautas. Segundo um levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações, no semestre passado, a quantidade de acessos no país passou da casa dos 3 milhões. A Anatel ainda registrou um salto de 56 mil para 116 o número de dispositivos com 4G. Boa parte desse crescimento está concentrado na área de DDD19, que inclui Campinas e região. Para quem vive conectado, alguns megabytes fazem muita diferença. Antigamente, quando eu estou com meus amigos e tudo mais, eu quero ver um vídeo, por exemplo, no YouTube. Vídeo de 10 minutos demorava em cerca de meia hora para carregar tudo. Agora é coisa de 2, 3 minutos. Esse empresário possui lojas virtuais. Para mostrar os produtos para os clientes, necessita de rapidez. Segundo ele, com o uso da quarta geração, ficou quase que instantâneo a visualização da mercadoria. E isso gera mais credibilidade para o usuário da página. Conclusão, os negócios cresceram 30%. Antes que eu tinha que guardar em pendrive e fotos, para só no dia seguinte, né, passar para a minha equipe. E hoje eu posso fazer naquele mesmo momento, na visita no meu cliente. Agilidade também troca de informações com a nossa equipe de desenvolvimento, com troca de arquivos, quando são necessários, envio de textos, imagens. Quem tem cartão de crédito sabe. A dívida pode virar uma bola de neve quando o valor não é quitado. Uma pesquisa aponta que o conhecido dinheiro de plástico é o maior vilão da economia doméstica por causa dos juros elevados. Uma dívida de 1.700 reais se tornou um grande prejuízo para Carlos. Isso porque ele pagou apenas o valor mínimo do cartão. E quando viu, devia mais de 25 mil reais. Do nada vieram fazer um acordo e no final das contas, a dívida que era aquela enorme montante, eles liquidaram uma boa parte da dívida e eu quitei praticamente metade da dívida. É um dinheiro que não existe. Na verdade, se o consumidor ver, é um dinheiro que não existe, não é um dinheiro papel, é números na tela de um computador. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o dinheiro de plástico é o responsável pelas dívidas de 75,8% das pessoas que têm alguma pendência a pagar. As outras vêm de carnês, financiamento de veículos, casas e crédito pessoal. Esse economista reforça que o problema é que, uma vez com dívidas no cartão de crédito, fica mais difícil sair. Os juros são altos e o valor fica cada vez maior. Para se ter uma ideia, quem deixa de pagar 200 reais, terá que desembolsar 230 no mês seguinte. Em um ano, o valor se transforma em 1.100 reais. É uma bola de neve. Não pagou o cartão de crédito sem entrar numa bola de neve. No primeiro mês, parece que não é tanto que você está pagando de juros. Mas se você deixar esse valor depois de um ano, os juros é muito alto. Nós estamos falando de 450% ao ano. E ele ainda faz um alerta. Não deixe nunca de pagar a fatura cheia. É melhor entrar no cheque especial ou fazer um crédito pessoal do que ter dívida no cartão. A sequência é essa. Você tem que pagar a fatura do cartão de crédito. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu só tenho o meu limite do cheque especial. Então, usa o seu cheque especial, que tem uma taxa de juros muito menor do que a taxa de juros do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito tem a taxa maior, paga aquela fatura, nem que você tenha que usar o seu cheque especial. O cartão de crédito nunca mais. No tanto que cancelei, não quero mais saber de cartão de crédito, né? A Prefeitura de Santo Antônio de Postos decretou hoje de manhã estado de emergência na cidade por causa da falta de água. O órgão reforça a necessidade de economia por parte da população. A frente fria chegou, passou e foi embora, sem provocar chuva ou derrubar a temperatura. Nesta quinta-feira, Campinas e região apresentam predomínio de sol e poucas nuvens. O tempo segue seco, com a umidade relativa do ar abaixo de 30%. Amanhã, termômetros marcam máxima de 31 graus, com mínima de 14 em Campinas. Em Cabreúva, máxima de 28 e mínima de 13. Em Rio Claro, termômetros devem chegar a 29 graus, com mínima de 15. Em Pedreira, máxima de 33 e mínima de 18 graus. No próximo bloco, Ponte Preta vence e chega ao G4.